A alegria e reverência do curso do Zé Pereira nunca traíram tantos foliões. Já são mais de 200 carros inscritos. Na Associação dos Caminhoneiros de Teresina, a procura é bem maior do que o número de veículos disponíveis. Cerca de 30 como esse. Agora mesmo em cima, já para acontecer uma semana antes, foi que aumentou mais a procura. Não temos mais nenhum caminhão disponível. O caminhão de Marcos foi um dos primeiros a garantir vaga no curso do Zé Pereira. E o caminhoneiro confirma. Folião que não fez reserva, corre o risco de acompanhar o curso a pé. Duas pessoas já vêm me procurar. Eu falei, não, não posso. E nem posso, nem posso dar mais telefone porque meus colegas, meus amigos já estão tudo agendados também. Antes de entrar na Avenida Marechal Castelo Branco, os caminhões serão transformados. Ganharão o colorido típico do carnaval. Uma brincadeira que pode ser também lucrativa. É que durante o curso do Zé Pereira há um concurso. E os três caminhões com decorações mais criativas e foliões mais animados serão premiados. Com R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo e R$ 700 para o terceiro. Quem ainda não se inscreveu só tem até esta quinta-feira. A brincadeira levada a sério pelos teresinenses pode entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Um juiz virá avaliar se o curso é o maior desfile de carros enfeitados do mundo. E no meio dessa folia regada a bebida alcoólica, é preciso redobrar a segurança. Para isso, Kelson trabalha para montar estruturas de proteção nas laterais dos caminhões feitas de madeira. Uma exigência da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. A estrutura preparada é estrutura feita com caibros e abraçadeiras, que é para colocar as peças em verticais. E as outras em horizontais para dar todo o apoio e segurança para os foliões. Mas para aguentar o percurso de 9,5 km sem descer do caminhão, os foliões este ano também estão locando banheiros químicos. Só nessa empresa já foram reservados 45 e há também para cadeirantes. A comodidade para os brincantes fará a alegria também de Jorge Luiz Júnior. Superou a expectativa porque no ano passado foi uma quantidade bem menor do que a quantidade desse ano. Esse ano a gente aumentou cerca de 250% em relação à demanda do ano passado. A gente ficou até com medo de a gente não conseguir entregar a quantidade de banheiros que as pessoas estão procurando, porque a procura está sendo muito grande.